Paris amanheceu assim hoje, com chuva, cinza, cor de Paris. O que se faz num dia com chuva em Paris, continua a tua programação. Se você puder incluir um museu, ótimo. Se não, você pega duas malas e vai pro teu Airbnb. Não é porque choveu que você não vai fazer a sua corrida nas margens do Sena, que inclusive continua cheio. Sejam bem-vindos ao canal Paris do meu jeito. A gente está caminhando do lado da Ilha Saint-Louis, aqui na parte direita do rio. Se você quiser, pode optar por caminhar nas margens de baixo do rio, aqui nas margens do Sena. Hoje nós vamos fazer o caminho por cima, porque nós vamos chegar até o nosso destino, que você vai ver daqui a pouquinho. Atenção, se você vem pra Paris no outono, inverno e primavera, sobretudo no inverno, não esqueça de colocar na tua mala um guarda-chuva portátil e uma capa de chuva. Agora a gente está diante de um cartão postal de Paris, a Conciergerie de frente da ponte Notre-Dame e da Pont d'Arcole. A Conciergerie de frente da ponte de Paris. A Conciergerie de frente da ponte de Paris. É impressionante que, mesmo com chuva, a rua de Rio Goli fica movimentada nos finais de semana. Você está vendo a Tour Saint-Jacques, um antigo campanário de uma igreja que não existe mais. A gente continua seguindo os guarda-chuvas e o movimento de Paris nesse sábado chuvoso. Estamos de frente para o prédio da prefeitura de Paris, o Hotel de Ville, que já está enfeitado para os Jogos Olímpicos. E se no meio do caminho você encontrar uma via Notre-Dame como essa, pare, entre e experimente uma especialidade de cada. Chegou a hora de a gente dar um pouco de cor no nosso passeio em Paris. Muitos cafés estão decorados com flores na fachada. E se você passar na frente de uma das mais de 150 igrejas de Paris, pare e entre. Elas são verdadeiras obras de arte. Lá deuspiel Y第二, o que é o Senhor Aie Que é uma das mais de mitigadas dentro da mais울 em Paris. É melhor fazer o De vitória pediais de Paris será octor que não existe mais pra cá. Haricotime No Teve Amém. O movimento nesse dia de chuva aqui no Cartier-Bobour, de frente por Saint-Tré-Pompidou, o Museu de Arte Moderna e Contemporânea da França. Só para você ver como está ventando hoje, não tem vez nem para o guarda-chuva. Música Ao fundo você vê a bolsa do Comércio Pinot Collection, um espaço de arte contemporânea em Paris. A construção foi totalmente renovada, restaurada. O interior ficou magnífico, belíssimo, vale a visita. Música As magnólias estão quase prontas para abrir. Primavera antecipada em Paris. Música Chegamos nas arcadas da Rua de Rivoli. Um espaço cheio de lojinhas de souvenir com preços muito bons. Uma variedade imensa. Esses souvenirs são maravilhosos para você levar para casa e dar de presente para todo mundo. Até para o seu vizinho. Música O legal aqui é você caminhar. São umas três ou quatro quadros de arcadas com várias lojinhas. Mas também tem cafés e tem restaurantes. Música Chuva combina com outras arcadas, mas agora do Museu do Louvre. Na grande Courcarrer, uma construção para Paris Fashion Week. Eles construíram um espaço lembrando os antigos mercados do Gustavo Eiffel. Mais dois meses que eles estão fazendo essa obra. Para um dia ou dois no máximo de desfile. Uma obra monumental para alguns segundos de passarela. Nessa semana de Paris Fashion Week, há outras instalações espalhadas por Paris. Como nos Invalide e no Jardim das Tolerias. Continua com a gente aqui para você descobrir qual é o percurso que nós vamos fazer no Museu do Louvre hoje. Música 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 Estamos embaixo da grande pirâmide que dá acesso às galerias do Museu do Louvre. Música A magnífica escadaria da rua, a escadaria da Vitória de Samutrácia. Música 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 Nessa ala usa frescos de Botticelli. Música No caminho para a grande galeria e as pinturas italianas, chegou a hora de erguer a cabeça e ficar olhando para cima. Música Sejam todos bem-vindos à grande galeria do Museu do Louvre. Com a chuva lá fora acertamos em cheio fazer esse programa no Louvre hoje. Música Sessão Leonardo da Vinci na tua frente. Música A maioria das pessoas já entra na sala da Mona Lisa, mas a gente vai caminhar aqui na galeria até o final para passar por todos os quadros das pinturas italianas. Música 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 Se você assistiu a série Lupin com o ator Omar Sy, uma das cenas da primeira temporada feitas aqui na grande galeria do Louvre. A grande galeria é diante desse quadro do combate de Davi Golias. Passeando no Louvre, não esqueça de olhar pelas janelas para fora. Tem imagens incríveis e cenas deslumbrantes. Música Música Estamos diante de um Caravaggio. Música Mais duas obras-primas Caravaggio. Música 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 E se aparecer uma janela na sua frente. Música Essas cenas são exclusivas para quem está dentro do Louvre. Dificilmente você vai encontrar foto assim ou imagem com essa perspectiva. Música Você está acompanhando o passeio Paris do meu jeito pela grande galeria das pinturas italianas. Música 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 Como vir ao Louvre e não entrar na sala mais visitada do museu? Onde tem a obra mais importante também. Música 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 Essa cena é mais que emblemática, é imperdível. Vê a escadaria da Vitória de Samutrasse aqui de cima. Música Música Estamos na ala das antiguidades gregas, da Grécia pré-clássica, com obras até o século V a.C. Música 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 Uma época que deixou dezenas de milhares de inscrições gregas gravadas em pedra. Estamos vendo inscrições entre o século IV e V antes de Cristo. São peças de mais de dois mil anos. Se você ficou até aqui no nosso passeio, muito obrigado pela companhia. Não esqueça de compartilhar e se inscrever no canal e de seguir a gente lá no Instagram, no Paris do Meu Jeito e no Foto à Paris. Se você está com viagem programada para Paris, consulte o nosso serviço de passeios guiados a pé com informação e fotos profissionais e os nossos ensaios fotográficos. Música 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 Música